Na DC Comics possuímos algumas famílias de super-heróis, como por exemplo a super-família, composta por Superman, Kara, John, entre outros parentes ou extremamente próximos do Superman. Temos o mesmo caso da Flash-família, que é composta por Barry Allen, Wally West, entre outros. Porém, talvez nenhuma família se destaque mais do que a Bat-família, composta pelo Batman, seus filhos e outros membros como Alfred, e por aí vai. Sendo assim, a provável maior família dos quadrinhos. Anteriormente, comentamos o quão forte é a Asa Noturna, e como vencido na votação, hoje iremos falar do segundo filho mais velho do Batman, Jason Todd, ou Capuz Vermelho. Eu sou o Anominati, e esse é o Quão Forte é Capuz Vermelho. Não se esqueça de deixar o like e fique com o vídeo. Em Força Física, Jason é o pico da força humana, e vai um pouco mais além que isso. Mas isso, vamos dizer mais para frente. Jason foi treinado desde sua infância por Batman, o que ocasionou em um alto aprimoramento físico. Ele foi capaz de vencer um garra da corte das corujas, ao quebrar no seu pescoço. E lembrando, até esse momento, Jason foi o único membro da Bat-família a vencer um garra sozinho. Jason também já arrancou o braço de um alienígena ao o golpear. Além disso, já conseguiu manter um telhado ao o segurar. Jason também conseguiu acertar um chute em Exterminador, que o fez voar alguns metros para trás. Ele também já conseguiu quebrar um casco de submarino. Capuz Vermelho conseguiu virar Suzy Su, que pesa cerca de 60 libras, ou seja, 270 quilos. Ele também conseguiu arremessar um terrorista para fora de um avião apenas com uma mão. E repetiu o mesmo com um alienígena. Porém, Jason tem sua força ampliada ao usar uma espécie de veneno, semelhante a que o Benny usa. Porém, mais forte e que não o deixa com alguma mutação ou o deixa irracional por algum tempo. Quando nesse estado, ele conseguiu quebrar os tentáculos de uma área com facilidade. Jason também conseguiu quebrar o aperto de Supergirl, que anteriormente tentou fazer isso, mas se segurando, achando que ele era um humano comum. E então, ela foi com mais força dessa vez. E mesmo assim, não conseguiu prender ele. Em velocidade, Jason se mostrou além dos limites humanos. Provavelmente, pelos seus anos de treinamento, ele se mostrou conseguir se defender de um dos membros mais rápidos de Kestel, que era rápido ao ponto de criar imagens posteriores de seus ataques. Ele também se mostrou rápido ao ponto de conseguir desviar de disparos de lasers e até mesmo de foguetes. Ele também conseguiu dar Speed Blitz em uma garota que possuía sub-velocidade. Para quem não sabe, Speed Blitz é quando o personagem ataca outro tão rápido que ele não tem tempo de reagir. Jason também conseguiu desviar de disparos do comissário Gordon. Ele também conseguiu correr mais rápido que um homem que estava em cima de uma moto. Ele também se mostrou rápido ao ponto de conseguir desviar de golpes de bizarro. Que lembrando, é um clone imperfeito de Superman, mas ainda é extremamente poderoso e rápido. A durabilidade de Jason é bastante boa. Porém, como a maioria dos membros da Bat-Família, sua durabilidade vem de boa parte de seu traje. Porém, sem o mesmo, ele se mostrou-se resistente ao fogo. E com seu traje, ele já resistiu à saída de mísseis nucleares debaixo da água, ser jogado a metros de distância por Frankenstein e receber um tiro de bazuca em cheio. Seu capacete é extremamente resistente. Além disso, como é de se esperar, o traje de capuz vermelho é a prova de balas e de fogo. Jason, ao ser revivido pelo Poço de Lázaro, recebeu algumas habilidades. Não, melhor, recebeu superpoderes. Sendo um dos poucos membros da Bat-Família que tem explicitamente poderes. Ele não envelhece e se regenera de ferimentos em um ritmo muito rápido. Permitindo que ele engane a morte perfeitamente em várias ocasiões. Sua força, velocidade, resistência, agilidade, reflexos, durabilidade, metabolismo e sistema imunológico foram aprimorados ainda mais pelo Poço. Entre seus poderes, ele pode invocar as Allblades. Duas lâminas mágicas que estão ligadas à sua alma. E elas são impotentes ao ponto de cortar um alienígena grande e bastante resistente. Após a sua ressurreição e retorno a Gotham, Jason usou o disfarce de capuz vermelho. O primeiro traje consistia em um jeans, camiseta, jaqueta de motociclista, uma máscara que contém um transmissor e um receptor de rádio, meio como visão noturna, manoplas que contém compartimentos para suas armas, além de seu traje ser resistente ao fogo e também a prova de balas. As suas armas mais convencionais são duas pistolas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fique de olho na aba Comunidade para a próxima votação. A votação será com a perdedora, que no caso vai ser a X-23, contra outro personagem da Bat Família. Deixa o like, se gostaram do vídeo, se não gostaram deixa o dislike, eu vou ficar triste, mas ainda me ajuda. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!